Yeah, rapaz malvado, força Portugal, acreditem Temos seguros com ele, é o Rui Patricio Confiamos sempre nele, é o Rui Patricio Temos seguros com ele, é o Rui Patricio Confiamos nele, é o Rui Patricio Se houver algum problema, chamei o Pepe Ruben a raça e o Nelson, esse não treme Dragão a taça para casar, força do Galé Somos mais de 10 milhões, força do Galé Dragão a taça para casar, força do Galé Queremos ser os campeões, força do Galé Quem é controlar, é o grande William Tem calma e passa, é o grande William Quem é que se cura, Rafael Guerreiro Quem dá uma ajuda, o Bruno Parto inteiro Pequeno e rápido como uma bala, ele é o Bernardo Silva Ele pega na bola, ajeita e dispara, ele é o Bernardo Silva Sem grandes domínio, é uma coisa brutal, é o Diogo J Defesa até treva, é o guerreiro infernal, é o Diogo J Dragão a taça para casar, força do Galé Somos mais de 10 milhões, força do Galé Dragão a taça para casar, força do Galé Queremos ser os campeões, força do Galé Remate potente, quem é Renato Sanchez? Alé, fúria no campo, quem é Renato Sanchez? Alé, remate potente, quem é Renato Sanchez? Alé, a fúria no campo, quem é Renato Sanchez? Alé, melhor do mundo, Ronaldo É o Cristiano Ronaldo, melhor do mundo É o Ronaldo, Cristiano Ronaldo Falta tanto se eu mencionar Mas eu quero acreditar que nós vamos ganhar Por favor Portugal, acreditem Tudo é possível Dragão a taça para casar, força do Galé Somos mais de 10 milhões, força do Galé Dragão a taça para casar, força do Galé Queremos ser os campeões, força do Galé